Imagina, por exemplo, uma igreja com 30 pessoas, uma mesma igreja, uma capela católica ali, 30 pessoas. As 30 pessoas acreditam, teoricamente, no mesmo Deus. Mas cada olhar, cada percepção, cada crença na figura de Deus é intoxicada pela auto-percepção, pelas experiências, pelas dores, pelas esperanças, pelos medos, por tudo aquilo que aquela pessoa carrega e projeta naquela crença, nesse caso, a crença de Deus. Mas isso não se limita a crenças religiosas, a igreja, a Deus, mas a tudo. O que você acha do mundo? Você pode me dizer, com toda razão, que o mundo está complicado, por várias razões. E a gente tem muitos motivos para dizer que o mundo está complicado. Por outro lado, qual é o mundo que você vive? Quando eu digo que o mundo está complicado, eu estou descrevendo lugares que eu sequer conheço. O meu mundo é a minha realidade. É onde eu estou, é onde eu vivo. A humanidade, para mim, são as pessoas que eu convivo. A humanidade também é uma ideia abstrata, né? Você tem contato com a humanidade, o que é a humanidade? São as pessoas que vivem no interior do Afeganistão, que vivem na África, nos Estados Unidos, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. O que é a humanidade? Se não as pessoas que você convive. As pessoas que te influenciam, as pessoas que você conhece, essa é a sua humanidade. E o seu olhar em relação à humanidade, também, assim como a crença em Deus, está intoxicado por si próprio. Tudo que acontece fora de mim, seja em qual âmbito for, antes de tudo, está me apontando. E o seu olhar em relação ao lado, é vermelado. Vamos lá.